Prontinho, estamos gravando, muito boa noite. Este então é o treino de número 3 do nosso final de damas e peões. E este é o quarto curso consecutivo do pilar final. Nós já fizemos torres e peões, fizemos bispo e cavalo e peões e final de peões. Então, nesta quarta semana, nós estamos trabalhando o final de damas e peões. Lembrando que este curso está sendo feito em caráter aberto por conta dos 19 anos do Clube Xadrez Online. E já está chegando, inclusive, é dia 1º de junho agora, próximo sábado. Aqui três dias, completamos 19 anos aqui do Clube Xadrez Online. Então, vamos lá. Se você estivesse de brancas, como que você arremataria esta posição? Esta posição, então, é de tática. E aí, em seguida, nós começamos com a parte de estudo de damas e peões, que é o curso desta semana. Então, sempre busca as jogadas candidatas, tenta trabalhar os temas também, ver o que está acontecendo aí. Primeiro, tem um aspecto visual, a gente tenta entender a posição na análise e depois só que calcula. Então, vamos lá. Então, já temos mensagem aí. O Eduardo pergunta se está começando agora. Estamos começando agora, sim. Jairo está dando boa noite a todos. Jefferson também. Beleza. Vamos que vamos. Mais um estudo aí de damas e peões. Mas esta primeira posição não tem nada a ver com o nosso final. É uma posição apenas de exercício aqui dos nossos pilares. A gente chama de esquenta. Até dar tempo da galera chegar e a gente aquecer aqui. Isso que chama esquenta. A Isabela aí. Tudo bem? Oi, pessoal. Oi, mestre. Muito bom. A Isabela está falando oi para a gente aí. Beleza. Então, se você estivesse de brancas, como que você arremataria esta posição? É. Ó. Dama toma C6, rapaz. Torre 8, disto G4, toma B4. Menino. É assim é que faz. Uau. Vocês viram aqui que menino nervoso? Então, temos o primeiro aqui. Dama toma C6. Jefferson. O Jefferson, vocês sabem que ele não está querendo mais treinar com a gente. Agora ele só treina com o GM, né? No fim de semana, jogou duas partidas com o GM. Agora está enjoado. Agora é só grande mestre. Não é isso, Jefferson? Mas hoje ele está sendo humilde aqui. Está vindo estar com a gente. Hã? Eita. Eita. E olha que isso aqui vai para o YouTube depois, hein? Não, estou valorizando você aí em rede nacional, uai. Não é todo... Imagina, no fim de semana o cara joga duas partidas com o GM. Você está vendo que beleza é isso, uai? Resposta das pretas. Pode ser da Dama D4. Ah, para a Dama toma C6, né? Aí, ó. O Jairo... Não está botando muita fé nesse Dama toma C6, não, viu? É, está vendo? O Jairo falou que para esse aqui ele joga simplesmente... Opa, Dama. Joga Dama aqui, então... Por enquanto, só temos esse. Jarsinho, eu lembro quando ia jogar torneio em Belo Horizonte, chegava lá o pessoal. E aí, Jarsinho, como é que foi de viagem, Jarsinho? É diferente, né? Porque a gente fala aqui como paulista. Nós estamos na divisa, está 15 quilômetros, né? A direção Ribeirão Preto. Então, a gente fala aqui com o paulista. O pessoal torce para time de São Paulo. Estamos muito longe da realidade de Belo Horizonte, onde eles falam Jarsinho. Tudo bem, Jarsinho? Como é que foi de viagem, Jarsinho? E o que faz com a torre de B7? E a torre de B7, o que faz? Deixa para mim? É isso, é? Como assim? Você está querendo a marcha aqui já? Ah! Ô, Jairo, ele está querendo pegar a sua torre aqui, Jairo. É, está vendo? Que menino nervoso. Mas também, o cara no fim de semana joga duas partidas com o GM e assim vai tomar a nossa torrinha mesmo, que está ali quietinha, sem fazer nada. Ô, Alex, tudo bem? Olha aí quem apareceu. Tudo jóia? Alex Santos presente. Ô, pessoal, olha que beleza aí. Nós estamos com o Alex, com o Eduardo, a Isabela, o Jairo, o Jefferson. Todo mundo aqui estudando nesta quarta-feira, hein? Quarta-feira é dia de futebol. É difícil dar coro aqui no xadrez, hein? Tudo jóia? Parece que Dama C6 é mortal, ó. O Jairo já... Ô, Jairo, mas está muito vira-folha aí, uai. Esse Dama C6 já... O Dama D4 já segurava, agora está sendo mortal? Ah, não. Aí, não. Dama C6 já é pedreira aqui, hein? Ó, 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 que coisa, hein? Tá. Bom, mas... Podemos... Podemos tirar essa peça aqui, né? E agora? E agora, meninos? Será que esse tem aqui, é? Parece forte. Ô, Bervan, o nosso assessor aí para assuntos aleatórios, está presente. Ô, Bervan, tudo bem? Bem-vindo. Galera chegando aí para prestigiar aqui. Valeu demais, gente. Esse torre B8. Torre Lá. Aí eu jogo esse. Esse... Dama C6. É... E já foi. Esse aqui também era bonitinho, ó. Ah, garoto. Esse também era bonito, hein? Meu Dama Toma aqui está bonito. Toma, Toma, hein? Que pedrada é isso, hein? Que isso, rapaz? Meu Deus, hein? E não podemos fazer nada para esse Dama Toma? Toma. Tá. Deixa eu tomar aqui. O que que acontece mesmo? O Jefferson disse que não dá para fazer na Dica de nada aqui, ó. Ô, Bervan, está de volta. Torre 8. E D7. E agora? E agora? Ah, meninos. Ah, meninos. Cheque adiviso primeiro. Cheque. E D8. Ah, está parecendo o professor Gersin jogando o Jimmy? Mate. Não, não. Espera um pouquinho. Acho que não é, não. Deixa eu pensar aqui mais um bocado. Eita. É, estou achando, ô, Jair. Estou achando que nós refutamos aí. Ô, Bervan, tudo bem? O Bervan está dando boa noite ali para a gente, ó. Ô, Jair, está achando que nós refutamos esse lance brilhante aí da M6, hein? Ah, menino. Estou achando. Estou achando. Pessoal, não esqueçam. Nove horas tem pergunta. Já vão anotando aí, tá? Para a gente ter aquelas perguntas legais aí para ser útil também do pessoal que for pegar lá no Maestros. Calma, peraí. Ô, Bervan já quer saber o que diz a Indy aí, rapaz. Ó, primeiro, brancas jogam e vão dar mate aí. Como é que nós vamos fazer isso? Depois, se não conseguir, é que a gente começou a ver a guarinha, né? Tem que aprofundar primeiro. Ô, Jair, eu estou tentando entender como é que você vai fazer. Como é que você vai fazer? Eu estou aí, rapaz. Eita, menino. Ah, tá. Entendi. O Bervan estava querendo botar Indy para refutar ali o Dama Toma C6, mas o professor Jacin já refutou simplesmente tomando, mas não é possível. Tá. Não é, Bervan, esse ali a gente deu conta. A gente deu conta. Tá. Mas já já a gente vai botar Indy, né? Para ver as possibilidades, as melhores. Dama D7. Opa, ó, tem uma ideia interessante aí. Esse, Dama D7. Opa, esse está ficando legal, hein? Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. E agora, Jair? E agora, Jair? Pois é, rapaz. Está todo mundo torcendo aí quanto o seu Dama Toma C6. Pode um negócio desse? Mas não é possível. Por que, Jair? Que não funciona? Esse, Torre C6, ó. Bonito aí, ó. Fino, Torre C6, né? Jair. Ah, menino. E agora, Jair? E agora? Ô, Robert, Manos, Torre C6, é fino demais, né? Jair. E agora? Tantã! Isso! O Alex também fez o torre 5 do Jair. Ah! Beleza! Aê, Jair! O rei da combinação! C5, né Alex? Beleza! Então, fizemos o esquenta. É isso aí. Dama, forçado. Dama, forçado. Bispo, forçado. Cheque, forçado. Cheque, forçado. Mate. Mate em 6. Tudo forçadinho. Agora, esse aqui foi criativo. Sem dúvida, né? Foi muito criativo. Só que tinha... É! O outro foi o tema da atração. Muito bem. Só que aí havia uma refutação. Então, vamos. Primeiro diagrama de hoje. Já começamos desse jeito aqui, ó. Pra vocês ficarem felizes. Ó. Dá uma olhada nisso aqui. Bom, professor, mas ontem você estava mansinho. Dama e peão contra dama. Agora, hoje, você enche o tabuleiro. Pois é. Aquilo lá foi um ensaio. Foi um ensaio pra hoje. É, meu amigo. Tá pensando? Dama e peão contra dama é só um ensaio. É agora. É que ele teve muito cálculo. Seis danças, né, Obervan? Apelou mesmo, ó lá. Tá vendo? Pronto. Dá uma olhada nessa posição aí. Essa partida é Romanovski e Stalberg. Jogam as pretas. Se vocês acharem que pretas, parece que está inferior, né? Um bloco, dois blocos, três blocos. Aqui tem um bloco, dois blocos. Três contra dois. Então, estrutura melhor. Aqui tem um isolado, que tem dois isolados. Quer dizer, pretas também inferior. Então, tá dois a zero pro branco. Dama centralizada. A outra dama. Tá longe, né? Não tem muita atividade. Três a zero. Este rei tem mais facilidade, né? Pra poder invadir. Esse tem mais dificuldade. Quatro a zero. Então, tem quatro pontos a favor do branco. Tem chance, né? As pretas, a questão de ser damas e peões. Tem sempre a possibilidade de buscar perpétuo aí. Então, pretas jogam. Se você achar que dá pra empatar de pretas, segura pretas aí, jogando Stalberg de pretas. Isso foi Moscou no 1935. Foi Manovski de brancas. Se você fosse de pretas, você poderia empatar. Se você for de brancas, já que tem mais vantagem, tem que ganhar. Tô querendo ganhar de... Uai, vixe, tá querendo ganhar de pretas? Rapaz, uai, beleza. Que beleza isso. Tá. Tá, mas pretas jogam, tá, pessoal? Preto joga. Então, já temos uma ideia do Jairo. Jogar a dama B2, depois a dama D4. E aí, né? Vamos ver esse final aqui, o que que dá. Tá. E aí, né? Obrigado. Então vamos ver as ideias aí. O Jairo já está pensando no cheque dama D4. Meu lance é... O Jairo já dá a ideia e já dá a conclusão lá. Meu lance é perdedor. O rei branco chega em E4 e o peão de C5 vai cair. O Jairo já não gostou mais do lance dele, não. Depois nós vamos ver a Lequina e Marox, é a próxima. Então agora já estamos enchendo o tabuleiro aí. Nós já fizemos as bases, né? Aqueles conceitos mais simples. De dama e peão contra dama. Já vimos dama contra peão, dois peões. E branco, tá. Dama C7 para segurar. Então nós trabalhamos com duas possibilidades aqui, por hora, né? Dama C7, segura, defesa passiva. Dama B2, já buscando atividade. Então contra-ataque ali, dama B2 ativo. Dama C7 passivo. Então tem posição passiva, mas que é sustentável e tem posição ativa e às vezes, né? Tem contra-jogo ali que pode gerar boas posições. Vamos ver o que vocês acham aí. Então o Jairo viu exatamente a análise do livro. O livro analisa essas duas possibilidades. O livro é o mesmo de ontem, ou é o final. Esse livro aqui, do Kzerniak. Minha edição é a terceira, edição de 59. Eu aqui estou na página 227. Torneio de Moscou, 935. Stalberg de pretas, Tim Lance. E Romanowski aqui de brancas. Então os finais com vários, fiões para cada lado. É o que nós ingressamos agora. Nosso estudo vai ser em cima disso. E o que nós ingressamos agora. Ah, pois é. Não, esse livro é conceitual. Esse livro é muito bom. De finais, foi o meu segundo livro. O primeiro, né? Esse daí final, só num capítulo, que foi lá do Xadrez Básico. Indicado aí pelo Jairo, pelo Tusa. E mais pra frente, né? Essa obra, por exemplo, aqui. Tem até a data que eu comprei. Esse Xadrez de 89. Essa aqui é de 93. 5 do 2. 5 do 2, 93. Quando eu comprei esse livro. Então, 4 anos aí depois que eu vi o Xadrez Básico. O Xadrez Básico 89. 5 do 2. Então, hoje nós vamos trabalhar os finais com vários peões. Damas e peões. Pessoal, então vamos lá. Vamos ver a defesa passiva e vamos ver a defesa ativa. Olha o que ele fala. A superioridade do branco é evidente. Branco, então, tem grande vantagem. Só trataremos de explicar ao leitor em que consiste esta superioridade, já que as forças materiais são equilibradas. Ao apreciar uma posição igual no quesito de material, o estudante deve comparar a situação das peças análogas de cada lado. Por exemplo, compara essa dama com essa dama. Quem está exercendo função mais ativa, função mais estratégica, ali interessante. Compara o rei e esse rei. E compara os peões. Então, são os três fatores que a gente trabalha. O que você deve olhar? A proximidade dos reis a uma forte posição central. Então, quer dizer, se o branco tem facilidade para atacar esses peões ou as pretas para defender, vai fazer diferença. Então, numa incursão, numa entrada aí com o rei do branco e das pretas, até onde dá para ir? O branco pode gerar ameaças, as pretas conseguem defender. Então, existe um ataque da dama a dois peões. Mas, existe uma defesa da dama a um peão, podendo defender também aqui com o C7. Aí, defende o segundo peão. Ou fazer aquela manobra do dama B2 e defende ali, com o dama D4. Bom, então, é ver a possibilidade da ação deste reis. Um para atacar, outro para defender. Beleza. A solidez na formação de peões. Mas, lembra que nós vimos? Um aqui tem dois blocos, outro em três blocos. E a questão da qualidade de cada peão. Então, isso é a diferença posicional. Já que o material está igual. Então, o exame permitirá a gente ter uma primeira impressão. Então, ainda estamos no aspecto avaliativo. É visual. Totalmente intuitiva. Então, aquilo que a gente viu que parecia ser superior, de fato, está superior. No diagrama, então, as brancas estão melhores por essas razões seguintes. A dama branca está perfeitamente colocada em uma importante casa central. Então, olha a daminha aqui, que belezura. A dama somente domina a Isabela de volta, domina o tabuleiro. Então, ela não somente domina o tabuleiro, como está muito ativa, né? Como ela gera ameaças também aos peões, escravizando a dama das pretas. Então, nós temos problemas aqui em E5 e aqui em C5. O rei está livre, o rei branco. Pode atacar qualquer um dos peões. E4, ele chega em E5 e via C4, ele chega ali em C5. Ok? E os peões brancos estão colocados muito melhor que as pretas. Nós falamos dois blocos de peões, as pretas estão com 3. Então, aqui nós tivemos o lance que o Jairo havia pensado. Stalberg jogou esse. Aí, comenta-se, se fizer a defesa passiva, dama C7, vai jogar rei E3, vai jogar rei E7. Vai jogar rei E4, vai jogar rei F6. Então, um ataque e dois ataques. Uma defesa e duas defesas. Está tudo bem. O problema é que joga H5 e aqui está em Zug. Não tem o que fazer. Não tem lance. H5, as pretas não tem lance. Impressionante. Atacou aqui, atacou aqui. Onde vai jogar? Se tira a dama, por exemplo, para E7. E aí? Dama E7 deu, hein? Ah, garoto. Dama E7 deu, hein? Deu nada. Nós vamos dar o check aqui. O check aqui infiltra com a dama. Então, quer dizer, vai perder essa posição. Agora, vamos ver então aqui. Mas aqui não para trocar, né? Aqui para continuar dando o check. E olha que bacana. Gente, presta atenção nessa manobra. Quando a gente tem esses finais, este rei, ele passeia, ele anda pelo tabuleiro. Ele anda pelo tabuleiro e vai tomando os penas do outro. Vai ameaçando os penas do outro. Porque a chance de mate aqui é muito pequena, né? Pode ser que tenha perpétua. Mas mate mesmo. Ó, rei F5 lá. Vai o rei. Ixi, agora caiu, foi um penão no branco, ó. Mas, ó, check. Rei lá. Check. Rei K. Agora, dama G4. Ainda continua, ó. 3-3. Mas olha onde esse rei chegou. Então, a gente precisa trocar as damas ou trabalhar para ganhar o peão G5. Então, não vai trocar. Dama é 1. Olha que lindo esse. Ameaçando mate. Hein? Fantástico. Ele foi em cima do peão. O branco defendeu. As pessoas defenderam. E o branco seguiu, então, rumo a G6. Então, dama C1. Dama D7. Continuamos aqui com ideias. Dama check. EF7. Também de todo jeito. Está indo lá para o mate. Rei K. Dama 5. E um 3. E lance do mestre. E acabou. Ameaça tanto lá como aqui. Então, seria material igual, mas conseguiu desequilibrar. Não tinha o perpétuo, né? Porque fez-se o zigue-zague ali pelos peões. E, inclusive, acabou gerando ameaças de mate. Muito bonito, muito técnico esse final. Vamos para o próximo. Essa é uma partida. Agora, a Lequina e Maroxi. Foi jogada em Nova Iorque em 1924. Vamos para a próxima. E, já, já, nós vamos ter aí a sessão perguntas. E, já, nós vamos ter aí a sessão perguntas. Então, a Lequina joga aqui de brancas. A Lequina joga de brancas. Vamos fazer, então, uma avaliação. O que vocês estão achando da posição? Então, a primeira coisa é visual, né? Olha aí a questão dos peões, os reis e as damas. Então, nós vamos jogar de brancas para ganhar ou de pretas para empatar? Maroxi está de pretas aí. Foi jogado no torneio de Nova Iorque em 1924. O Jairo está querendo jogar de uma D4 ali. Já está de olho no peãozinho de D5. É, porque o branco tem seis peões. As pretas, cinco. Por isso que o primeiro curso que nós fizemos de finais foi exatamente de peões. Se trocar as damas, o que dá esse final? Aí, nós estudamos lá no final de peões. Como que a gente lida com peão a mais, peão extra. A gente trabalhou isso lá. Então, o final de peões está ganho, né, Jairo? Por isso que da MAD4 é legal. Pessoal, então, hoje nós estamos aqui com o Robert Van, o Jefferson, o Jairo, a Isabela, o Eduardo e o Alex. Então, vamos participar aí. Brancas, tem o Lance, é o Alecine. Será que dá para ganhar? Então, se você achar que ganha, pega as brancas aí e vai vendo como você vai fazer isso. Se você achar que essa posição dá para lutar pelo empate, fica do lado do Maroxi. E vamos buscar ideias para essa posição. Esses mestres do passado eram super gênios, pois efetuavam cálculos precisos e perfeitos. Pois é. Nossa, é coisa absurda. Tem análise ali, né, de partidas comentadas gigantescas, né? E o cara achou ali na partida. Nossa, impressionante mesmo. Um cara igual o Tal, por exemplo, né? A gente aqui botou lá atrás, né? A Alecine, isso é bem mais atrás. Mas vamos chegar um pouquinho para frente ali, né? O Tal. As combinações que o cara fazia, era absurdo. Ó, Dama D4, o Jairo já está de olho aí para as pretas. Dama D3. Você viu que o Jairo é danado. Ele vê o melhor para um lado, mas ele está esforçando para defender também do outro, que é sempre assim, né? Você vê o melhor para você, mas também tem que ver o melhor para o outro. Porque não fica fácil, né? Você vê o melhor para você e o pior para o outro, aí ficou uma maravilha jogar, né? Então, para a Dama D4, o Jairo já está considerando ali o Dama B3. Olha lá, pessoal. Vamos analisar essa posição aí, ó. Olha lá, tabuleiro cheio de peça. Não alimenta. Ele não fica só de um lado, não. Ele fala, não, mas que o outro tem? Pois é, esse é o Jairo. Ele vê o melhor para os dois lados. Ó, o Rei Branco vai para G3. E está indo aí, rapaz. E está indo aí, rapaz. Jogam as brancas. Brancas joga, Jefferson. 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 Jairo, Rei G3, EF4, G4. As pretas condenadas à facilidade. Então, o Jairo está trabalhando, essa ideia da centralização, força ele a defender. E o Jairo está pensando esse, esse e do G4. Boa, Jairo. Boa, Jairo. Será que dá para fazer um negócio assim, hein? Lá para H6? Ó, que é isso, hein? Tem perigo? Tem perigo aí, né, Jairo? Obrigado. Ah, sim. Tem uma partida, acho que é Kasparov e Short. Tem uma entrada do rei em G6. Em H6. Acho que é essa partida. Linda, linda, linda que o rei passa, né? Acho que é Kasparov e Short. Palpite. Não é certeza, não. Estou igual o Jairo aí. Não é certeza que essa linha seja boa, não. É só uma ideia. Não é certeza, não é certeza, não é certeza, não é certeza. Não é certeza, não é certeza, não é certeza, não é certeza. É, para entrar lá, é verdade, tem o H6, né Jairo? Não é certeza, não é certeza. legal a posição tá aqui né e vamos lá ver então olha só nesse aqui o alecine jogou assim ó dama c8 ele deu que isso é interrogação ele não gostou que o autor sei lá a jogou dama toma e essa posição deu problema é uma d2 e aqui e jogou esse lance fino abrindo as casas pretas ó para dar o perpétuo talvez quando o alecine tomou não deve ter visto esse d4 porque quando fez pião toma levou perpétuo né ok agora a sugestão do autor dá uma d4 é o lance do jairo e aí não jogou esse não jogou cheque na análise né sei lá ele voltou para defender aqui ó e essa posição então não consegue progredir nossa posição contrária né a outra posição não consegue progredir por causa do perpétuo aqui ó ele vai ficar extremamente passivo então essa posição é possível que tem dois contra um aqui né então a gente consegue gerar os avanços tá então o alecine foi buscar o peão e levou um perpétuo certo aí o lance do jairo que é o certo e esse mas aí cheque joga lá e joga esse agora que a gente tava tentando fazer não dá que a dama tá aqui né e aí fez a quatro aí a posição ficou legal então beleza pessoal nove horas quem tem perguntas aí então vamos dar uma paradinha agora para a gente entrar na sessão perguntas pergunte ao prof então o que vocês vão perguntar hoje é sobre treinamento tudo aí que vocês quiserem saber em seguida a gente volta enquanto vocês pensam a pergunta já vou botar o próximo diagrama então nós dividimos em três né onde a gente tem o esquenta que é o diagrama inicial variado ali os pilares tem o tema da aula no caso estão fazendo o curso de damas e peões e tem perguntas abertas sobre treinamento em geral olha tá chegando já tá chegando já tá chegando já tá chegando tá chegando aí pergunta deixa eu só montar aqui já sigo e aí 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 pronto então vamos lá e aí 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 o que você acha de jogar contra o computador para treinamento é minha forma predileta é minha forma predileta de usar o computador tá deixa eu passar para aquela telinha que a gente faz os rabiscos e aí deixa eu mudar aqui pra vocês ver então tudo uma tela em branco então Vocês estão vendo ela? Então, né? Então, ó, computador. A problemática aí do computador. Então, vamos ver qual que é a questão do computador. Hein? Agora... Tá. Então, computador. A questão, Jair, do computador tem duas problemáticas para jogar com ele. Eu gosto muito do computador para poder estudar com ele, mas não gosto de jogar com ele. A questão é o seguinte, ele não perde pelo tempo. Pessoal, mas isso é bom, né? Não perde pelo tempo. Tá. O humano perde, certo? A gente fica apurado lá e perde. Computador... É não, né? Aqui é não perde. Não. Computador não dá peça. Nossa, mas isso é bom demais, ó. Isso é um trem no joia. Computador não dá peça. Computador não perde pelo tempo. Tem mais uma problemática, mas você pode botar em um modo random que ele vai variar. Então, é a questão de ficar jogando as mesmas coisas, né? Mas isso você pode pedir para ele variar, né? Você pode botar em modo random de aberturas. Então, joga as mesmas aberturas. Mas isso a gente pode mexer. Esse aqui a gente derruba. Beleza. Agora esses dois aqui é mais difícil. Quando a gente joga online, por exemplo, a gente simula muito bem o que acontece em uma partida real. Jogador fica apurado em tempo. Jogador entrega material. Quando você joga com o computador, ele não simula exatamente aquilo que vai acontecer em uma partida. Porque essas duas variáveis você não tem. Então, eu não sei até que ponto que seria produtivo enfrentar o computador. Eu nunca jogo contra o computador. Eu apenas uso o computador como ferramenta de análise de posições. Então, eu estou jogando uma abertura, por exemplo. Eu estou em dúvida uma posição. O que eu faço? Eu vou lá, aperto o botãozinho, peço ajuda para ele. Eu joguei um torneio, pego e passo as partidas ali para ver se não deixei passar nada. Às vezes eu volto feliz de um torneio. Nossa, fiz uma partida bacana. Aí eu vou passar no computador e ele me derruba. Porque, às vezes, uma combinação que eu fiz, tinha reputação, meu adversário não viu. O computador vê e aí derruba a gente. Então, eu gosto mais, você tem lá uma hora para jogar. Vou jogar com o computador ou vou jogar online? Eu gosto de jogar online. E sempre recomendo aos alunos a jogar online. Porque você simula aquilo que vai acontecer quando você entrar em um torneio. Mas isso é a visão de treinador. Tem treinador que recomenda jogar contra o computador. Tem vários colegas, inclusive, que recomendam. Mas, para mim, entre eu jogar online quanto o computador, prefiro o online. Beleza, Jair? Deixa eu ver o próximo. Deixa eu pegar o próximo aqui. Vamos lá. Rubervan, qual o mais reconhecido mestre dos finais? Olha, nós tivemos bons finalistas, mas eu acho que nenhum chegou à categoria do Carlsen. O Carlsen é extraordinário. O Carlsen chega... Então, olha, finalistas. O Carlsen chega em uma posição igual de final, onde todo mundo empata, ele joga e ganha aquilo. É impressionante. Então, olha, você tem Carlsen. É legal você ver as partidas dele. Mais lá para trás. Quem que é um grande finalista? A Pablanca. Muito bom finalista. Estão vendo as partidas dele. Muitas vão chegar no final. E você tem um outro legal também, Karpov. Karpov tem um livro chamado Endgame Virtuoso. Tem outros também, né? Que eles fizeram nessa mesma linha. Tem o Endgame Virtuoso do Karpov e do Smislov. Acho que tem do Carlsen também. Espera aí que a gente já pesquisa. Endgame Virtuoso. Então, você tem do Carlsen, você tem do Karpov e tem do Smislov. Pelo menos a última vez que eu chequei era um desses três. Endgame Virtuoso. Ou seja, esses livros já pegam os finais desses caras. Quer dizer, esses caras já são bons de finais, tá? Mas o livro, ele já teve o trabalho de recolher, de compilar, de analisar esses finais desses grandes jogadores. Então, Carlsen, Karpov e Smislov. Esse título aqui, ó. Endgame Virtuoso. Beleza, Rupert? E, né, olhando só partidas, capa blanca, né, passou pra história como um grande finalista. E vários outros, né? Mas, Rubstein, por exemplo. Rubstein, famoso, né? Rubstein, ó. É uma boa também. Não foi campeão mundial. Rubstein. Mas, é um cara bom de final. O Jair, não gosto que ele analise pra mim. Só final de partida, detectar erros. Não, Jair, mas... Você não vai analisar, assim, jogada a jogada, é só quando você joga um torneio. Eu digo, por exemplo, você está estudando uma posição. Você está estudando uma posição. Posição crítica, né? E aí, você analisa aquela posição. Depois, você checa com o computador. Um bom estudo com o computador é assim, ó. Ele tem duas partes. Você tem uma parte, ó, análise. Análise. Então, você tem uma parte, aonde é a parte humana. Você trabalha, humana. Você estuda, você faz lá as suas conjecturas, tal. Aí, depois, você tem a parte de computador. Você faz a comparação com os seus estudos. Então, quando você pega a Indine, ela vai checar os seus estudos. Você pode, por exemplo, anotar, né? Você está analisando uma posição, você pode anotar. Tem alunos, por exemplo, que eles analisam a partida, a partida inteira. E depois, ele compara. Então, isso aqui, ele vai trabalhar um efeito de checagem, de comparação. Vai te ajudar a entender algumas posições críticas. Se você volta de um torneio, você pode apertar o botãozinho ali para passar a partida. Mas isso tudo pós-partida, depois que você jogou. E a mesma coisa quando joga online. Aqui, por exemplo, nas planilhas de treinamento que eu monto para os alunos, você joga, analisa. Joga, analisa. Joga, analisa. Você não joga, joga, joga. E depois vai analisar. Você joga até para parar com aquela compulsão, né? De ficar jogando, jogando, jogando. Está ganhando, quer jogar mais para ganhar rei. Está perdendo, quer tentar recuperar. Aí, geralmente, afunda, né? Já está jogando mal. Aí que dá aquele desespero para tentar jogar e recuperar. Então, quando você joga e aperta o botão de análise, vai aparecer lá os erros, vai aparecer as imprecisões, vai te sugerir outras jogadas. Quer dizer, isso é bastante útil, porque é um processo de tentativa-erro mesmo, né? Que a gente faz, essa coisa empírica do xadrez. E você vai avançando ali. Eu não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem um filme chamado Feitiço do Tempo? Eu, quando estou analisando, lembro do Feitiço do Tempo. É um filme muito bacana, com aquele... Moço que fez os caça-fantasmas, o Bill Murray. E ainda o MacDowell, que fez quatro casamentos e um funeral. Feitiço do Tempo. Então, uma comédiazinha romântica. Alguém conhece esse filme? Tem pergunta do Jefferson. O Jair volta em dois, três minutos. Isabela não conhece. Meu Deus, eu não. Ressuscitou. Ah, o Jefferson conhece. Tem um cara muito mal-humorado, um repórter, que vai fazer uma cobertura anual, onde, dependendo a reação de um bichinho, vai ter, digamos assim, influência sobre o tempo. Aquelas coisas de superstição, quer dizer, eles esperam aquele dia e, de acordo com a reação desse bichinho, vai ter ou não o clima lá que eles querem. Beleza. Mas, ele é muito mal-humorado e ele sempre... O Feitiço do Tempo, inclusive, né? É isso. Ele sempre acorda às seis horas da manhã com o despertador ali, tocando, tocando, tocando. Mas, curiosamente, o dia é sempre o mesmo. Então, ele passa perto de alguém, por exemplo, precisa trocar o pneu. Ele não ajuda. Um dia. Ele passa próximo alguém, por exemplo, que está triste, que ele poderia falar uma palavra ali, amiga e tal. Nada. Ele vai fazer a reportagem, faz aquela reportagem carrancuda e tal. Bom, então... Ah, lá vem spoiler. É o Jairo aí. Então, é o seguinte. Para mim, as coisas da vida e também voltado ao xadrez, é parecido a esse filme, onde a cada dia são dadas oportunidades para a gente melhorar. Então, semelhante ao filme e mostra isso, né? Depois, quando ele tem um dia muito bacana e tem essa coisa moral do filme, no outro dia ele tem um dia novo ali, né? Depois de vários dias sempre repetindo os erros, um dia ele melhora e aí a vida volta ao normal. mas este filme me lembra muito as coisas de xadrez. Por exemplo, a gente erra, seja com o computador, sozinho, com o seu treinador, você vai e conserta o erro. Conserta o erro. Abertura. Errou no lance 7. Aí você corrigiu. No próximo, você vai errar no 10, talvez. Opa, mas peraí. você progrediu 3. Pô, tá bom, progrediu 3. No próximo, pode ser que você erra no 15. Já tá lá no meio jogo, ó. E aí você vai jogar a sua abertura redondinha ali, bonitinha. Mas tem que ter sempre essa ideia de melhora, né? Que é exatamente o que passa o filme. E, a cada vez, vão sendo dadas oportunidades e o xadrez é assim, né? Porque todo momento você tá jogando novas partidas. Aquela posição, às vezes, que você jogou e jogou mal, se você vai ali e corrige com certa posição, você vai cair nela uma hora e vai jogar ela melhor. Se você não corrige, vai cair nela de novo e vai errar do mesmo jeito. Então, é como se fosse esse processo mesmo de tentativa e erro. Você tem a possibilidade e aí você pode corrigir ou não. Então, o que eu falo com os alunos é sempre vai ter alguma coisa pra corrigir. Sempre vai ter um problema pra você resolver. Mas que seja um problema novo. Então, por exemplo, eu tenho aluno que, ah, professor, tô com problema na minha Índia do Rei. Aí mexemos lá na Índia do Rei. Passa seis meses com problema na minha Índia do Rei. Aí a gente mexe na Índia do Rei de novo. Depois passa mais um ano na Índia do Rei. Então, faz dez anos que o cara tá com problema na Índia do Rei. Então, vamos trocar a Índia do Rei, vamos jogar outra coisa, vamos jogar uma Grunfeld. Entende? pra surgirem problemas novos. E se você ficar sempre batendo nos velhos problemas, o problema vai ter sempre. O jogo da gente vai ter sempre buraco. Mas tem que ir corrigindo. Então, Jairo, eu acho que o computador dá essa possibilidade. É um bom companheiro pra gente espantar o feitiço do tempo aqui. essa simbologia que tem no filme lá, que tem a marmota, esse bichinho é a marmota. E aí, se a marmota sair, o tempo vai ficar de um jeito. Se a marmota ficar na casinha, vai ficar de outro jeito o tempo. Isso é folclórico lá nos Estados Unidos. Bom, vamos lá, deixa eu ver mais perguntas. O Jairo já tá dizendo aqui, exterminador e tal, esse exterminador danado mesmo, rapaz. O Jefferson disse que eu ressuscitei o filme. Ô Jefferson, tô beirando 50, ó. As minhas referências, as minhas referências nem tinham nascido ainda, menino. Vamos lá. Jefferson, eu entendo que a evolução de cada jogador está mesmo e gradativa, mais rápido do que em muitas décadas e que as engines nos acompanham e até mesmo passam todos os quesitos. É certo afirmar que os jogadores da nova geração têm de alinhar o treinamento antigo juntamente com as engines? Até que ponto é produtivo? Ah, tá, você fala estudar os clássicos, é isso? Estudar os clássicos? Pegar a coisa lá antiga, entender e tal. Os clássicos, por que que é bom estudar os clássicos? Eu lembro de uma uma palestra que fez aqui num CONACS, um congresso nacional de xariz online, eram dez palestrantes e um deles falou exatamente sobre isso, a importância de estudar os clássicos. Foi o mestre da FIDE, Álvaro Aranha. Álvaro Aranha, a palestra, ele tem até um e-book, quem tem acesso a maestras, só digitar lá clássicos e aparece. Tem um e-book, tem um vídeo. Tem um e-book, o detalhe é que há uma evolução. Existe uma evolução em função do xadrez em si, você teve as escolas, você tem até o modismo de abertura. Então, a ideia é que a gente, por exemplo, para você entender uma linha, deixa eu pegar aqui para vocês, eu vou mudar, eu vou mudar a minha telinha, tá? Por acaso, vocês estão vendo aí o ChessBase? Estão vendo ele? Tá, então, agora nós vamos ver o ChessBase para mostrar essa questão dos clássicos. Então, vou pegar uma posição, uma siciliana, onde as pretas jogam a 6, nesta ordem aqui, quinto lance. Como é que chama essa defesa siciliana mesmo, gente? Jefferson, eu estou respondendo agora. Essa siciliana é a Neidorf, né? Então, o que que acontece? Quando eu peço ela aqui, em uma base de partidas, observa que ele vai pegar do mais antigo para o mais novo. Posso também inverter aqui a ordem, né? Bom, será que vocês conseguem ver o que eu estou passando aqui, será? Eu fiz agora, está vendo? Que tem uma sequência enorme, tem uma sequência enorme de partidas que eu selecionei. Mas está vendo? A Neidorf, sendo que o Neidorf, Neidorf aparece ele aqui de brancas, né? E chama Neidorf, porque ele que consolidou. mas olha só, você começa inicialmente com isso aqui em 1926, aí você tem registro em 1927, então, você vai pegando algumas dessas partidas e vai como se fosse numa linha do tempo, vendo a evolução da linha. E aqui você tem o atual, nessa base que eu peguei aqui, deixa eu pegar, tem 2018 aqui, mas teria que ser um rate mais alto aqui, aqui está tudo misturado. Deixa eu pegar esse VCS, esse VCS é as que tem comentários. Então, aqui tem de 2018, então, o Xiong e o Xanclan, então, a gente pegaria essa partida e aí você já tem como fazer um comparativo. Olha para vocês verem a quantidade absurda de análise que tem aqui, olha a quantidade de análise. Está vendo? É muito difícil para a gente entender isso hoje sem olhar lá para trás, ver a evolução da coisa. A importância de estudar os clássicos, no caso das aberturas, é que você vai vendo todo o progresso da linha e vai entendendo a coisa. Agora, lá atrás, olhando assim, esponhamos que você vai estudar partidas comentadas, a gente pega uns URX 53, minhas melhores partidas, minhas 60 melhores partidas do Fischer, esses URX 53 é do Breusten. Quando você pega as partidas comentadas do Alecchini, quando você estuda Botvinik, as partidas seletas, o Smyslov, o que acontece é que são posições, como não tem o computador, são posições muito mais simples para a gente absorver conhecimento. Então, quando você estuda os clássicos, é muito mais cristalino, você pega partidas do Kasparov, é duro estudar Kasparov? você pega partidas do Kasparov, do Kasparov, mesmo do Alecchini, aí você vai falar, mas é por conta de estilo, Kasparov tem estilo mais fácil, mas imagina, Kasparov e Kasparov, é mais fácil entender Kasparov e mais recentemente Kasparov, porque você tem a questão do computador, você tem todos os movimentos de teoria. Então, a ideia de você utilizar a Indyne é legal, mas os clássicos é onde está a fonte primeira ali, seja para estudo de abertura, uma posição específica como eu mostrei, seja para buscar conceito. Então, eu recomendo muito aos alunos e quando vou trabalhar, sempre tem alguma coisa de clássico. Os clássicos facilitam a compreensão dos princípios estratégicos de xadrez. Isso, sem essa compreensão não dá para entender. Boa, Jair, pronto. Gente, eu falei aqui 10 minutos, você não falou isso antes? Se o Jair tivesse falado isso antes, quatro linhas, ele já... Do que eu falei aqui 10 minutos, o Jair já matou. Eita, menino, é isso. Exatamente isso. Os clássicos facilitam a compreensão dos princípios estratégicos de xadrez. Sim, essa compreensão não dá para entender as partidas modernas. Escrever é fácil, é difícil. É o contrário. Falar é mais fácil. Beleza? Pessoal, mais perguntas? Se não tiver, vou voltar aqui para o nosso estudo. Estamos aqui, ó. Nesta posição... Ah, não estamos nada. Espera aí. Não é nessa aqui, não. Estamos aqui. Beleza? dá uma olhada nessa posição aqui. Vocês gostariam de jogar isso aqui de brancas ou de pretas? Deem um veredito aqui. Ah, professor, eu quero jogar essa posição de pretas para ganhar. Quero jogar essa posição de brancas para empatar. Ou o contrário. Quem joga são as brancas. O que dá para fazer aqui de brancas? Será que dá para ganhar? Será que essa posição aqui não tem jeito? Será que vai ser empate? avalia essa posição aqui para mim, pessoal? Ó, Isabela está querendo jogar de pretas para ganhar. Olha! Agora você vai explicar para a gente por quê. Vamos lá. Explica para a gente aí. O Jair disse que as pretas estão melhores. Isabela, porque eu gosto de ganhar. Essa menina é a figura. Ué, professor, porque eu gosto de ganhar. Que história é essa? É porque eu gosto de ganhar. Boa, essa. Eita! Peões brancos estão caindo. O rei branco está muito longe. Então, o que o pessoal está observando é que, como os alvos estão aqui, quem está mais perto desses alvos são as pretas? Tá. Peões brancos estão caindo. Rei branco está muito longe. Esse final parece o campeonato mundial. Pois é. Então, vamos lá. Brancas para ganhar ou pretas para empatar? Se vocês forem de pretas, se vocês quiserem ganhar, eu vou de brancas, então, e vou tentar dobrar vocês. parece final do mundial. Karone e Kalsen. É. Então, a Isabela diz que quer ganhar aqui de pretas. Tá, ó. Então, vocês estão dizendo que vão de pretas. Tá, beleza. Eu vou jogar de brancas, eu vou tentar dobrar vocês. Haha. Então, vamos lá. Jogo esse. O que vocês vão fazer aí? Então, o meu objetivo aqui é empatar. Quando fala beleza, é que é chumbo, é? Ah, tá vendo? Aqui, na minha cidade, tem o seu Jair. Seu Jair, quando ele começa a assoviar, você tá ferrado, tá perdido. O assovio dele já é o símbolo assim, o ponto é meu. E quando o Jair começa a coçar, né, cabelinho e tal, porque ele tá mal. Então, a gente descobriu ao longo dos anos, quase 30 anos, convivendo com ele, que quando ele tá assoviando, tá ferrado, pode ir embora pra casa. E tá muito ganho. E quando ele tá coçando o cabelinho, então o professor, quando fala beleza, tá ferrado, então. É, tá vendo? Ó, o Bobervan tá do meu lado aí, que as brancas empatam. Vamos lá, o Bobervan. Torcido organizado aí. Acho que é possível dar cheques contínuos, é. Legal. Então, ó. Ah, legal não. Se eu falar legal, o pessoal assusta. Desculpa. tá certo. Então, agora eu vou dar cheque. E aí, quem falou que ganha de pretas? Vamos lá, Isabela, você falou que ganha de pretas. Dei um chequinho aí. Será que... vai ter cheque aí pra sempre? Check. Check. Ó, o Jário tá querendo jogar a Ria 3. Então, ó, se caírem os três peões, eu vou dar perpétuo aí nas casas brancas, porque o rei tá... tá muito exposto e a dama sem apoio nenhum. Então, vamos lá, ó. Tô jogando o primeiro aí, dama D3. Ah! Tá cobrindo, né, danado? Tá certo. Porque aí volta a dama pro jogo, né? Boa ideia, hein? Vamos ver onde a gente vai dar o check-in. ó, esse não dá, né? Check. Por causa desse. Esse não dá. Check. Por causa desse. Check. E agora, meninos? Vamos lá pegar o peãozinho? Check. Tombo rei, mas não tombo mesmo? Ah, né? Ó, que abuso, rapaz. Não tombo, não? Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então, acho que se a dama sai, a gente acaba tendo contra-jogo lá, né? E aí, pessoal, o que vocês acham nessa posição aí? Está para empate agora? Ou tem gente querendo ganhar de mim ainda? Não. 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 ney Jair. Tá cheque. O Jair cheio dos truques aqui, vocês viram né? Tá querendo o garoto. Aqui a malandragem. Mas que isso. Você não tem vergonha não Jair? Eu sou um amigo, que isso? e agora vocês viram é agora tomba amigo esse menino eu tô bem e agora tomba então tá e vamos lá e é bem cheque ainda olá chegar ao rei aproximar o rei aqui então é tem um cheque mas depois de 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 rei aqui ó já está falando tá mas depois tem esse não tem eu acho que dá certo mesmo já que aí tem esse né é assim tá nem precisa fazer muito malabarismo o isa polgar estão chamando aí da isabela isabela polgar o isa esse aqui tem jeito não e esse aqui vai ser empate vamos lá então mais um eu vou transferir para cá tá bom então esse tabuleiro nosso como mágica e branca jogam bom então vamos lá você quer de brancas para ganhar ou pretas para empatar branco tá indo para lá eles estão indo para cá e brancas para ganhar pretas para empatar a Isabela já quer brancas e tem peões a menos né só tem um mas o rei tá mal e brancas para perder lá que é isso é mesmo e você acha que essa posição perde já meio que não é realmente tem um problema que é isso é mesmo assim ó E aí E aí Então o que nós vamos jogar aqui? De brancas. Então vamos ganhar isso aqui de brancas. Vou fazer igual a Isa. Ô Isa, vamos lá. Isabela joga para ganhar. O Ney também diz que vai ganhar esse de brancas aí. Está vendo onde joga. Então hoje nós temos aqui o Alex, o Eduardo, Isabela, o Jairo, o Jefferson, o Ney e o Robervan. Vamos que vamos aí, mestrinha. Mestrinha já fez aula à tarde, aula VIP. Está aqui firme. Mas está perdido. Você acabou de chegar, ué. Agora que você se encontrou, que história é essa? É. Já comecei. Aí, o professor vai ganhar presente do aluno ali, ó. Vou ganhar peça artesanal, rapaz. Esse aqui eu vou te contar. Já, já eu vou botar elas aqui, ó. Quando elas chegarem eu vou botar aqui para o pessoal ver. Eita. Aí o meu amigo Ney que mandou. E aí, pessoal. Alguma ideia de como ganhar isso aqui de brancas? Sempre tem que olhar os defeitos e as qualidades da posição. Então, o defeito desta posição, o defeito desta posição, para o branco, é que tem um peãozinho e as pretas, né? Tem um peãozinho a mais. Tá. Só que tem um detalhe. Esse rei está exposto. Esse rei está correndo. Isso! Rede de mate. Aê, Jairo. Jairo ameaçou esse, seguido desse. Então, está ameaçando. Dama B5, dama D5, mate. Acabou. Sabe tudo esse, Jairo? Ei, garoto. Tá. E agora? O Sansão não veio hoje. Sansão veio só na segunda. Perdeu a força lá com o cabelo. Desistiu. Dama F3. Você quer jogar Dama F3? Para esse? Mas ele não foge para cá? O lance do Jairo não deixa ele fugir para cá, né? Porque o problema de vir para cá é que o branco tem os peões, tem o rei. Então, quando ele vai mais para o meio, o branco vai utilizar peões e o rei para os temas de mate. Tá. Então, vocês estão vendo que essa penúltima aula e aula de amanhã também vai ser nessa linha aqui, é pauleira, é muito mais pesado, porque o tabuleiro está cheio agora. Então, final de damas e peões, nós começamos mais light lá, primeira aulinha, com aqueles fundamentos de dama contra o peão. Aí, depois, a segunda aula, as possibilidades de dama e peão contra a dama. Agora, essa é a próxima, né? Já tabuleiro cheio, mais difícil. A jogada do Jairo exclamou, né, Ney? Eu gostei também desse lance do Jairo. Ah, Jairo, eu vi aqui a ideia do Jairo. Ó, o Jairo não quer nada também, né? Não, 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 não. Se por acaso tomar, a gente joga esse. Não, mas toma aqui Jairo, não, não. Rd4, o que nós vamos jogar para Rd4? Não, 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 não. e dama b5 está tomando com cheque é esse se dá uma b1 está certo agora rei d4 em jogar esse rei d4 o jairo achou o lance ganhador e achou o lance que dificulta também estão vendo o brasil a b4 a jogar esse está fugindo aqui ó a gente quer dar mais nele o lance fino pessoal esse aqui ó dama b1 rei d4 dama b3 nossa professor cê é doido você vai dar a chance do cara dá um cheque no senso é louco pois é e é exatamente esse e olha o problema rei d6 a ameaça no mate e agora então nós estamos com dois milhões a menos mas o tema é tema de mate e a questão é que o rei tá mal aí bom vamos tirar essa peça daqui né e é pra ganhar casa certo E a gente vai, dama E3 e C4, dama C3 e B5. E agora? Agora a branca joga o lance do mestre. Esse diagrama é genial. Lindo esse aqui. E agora como é que evita isso? Bacana, né? Esse aí eu vou te contar uma coisa. Prêmio de beleza. Show esse, né? Vou passar o último agora e a gente finaliza. Vamos lá. Então, mágica, apareceu aí. Como é que o branco ganhou isso? 2, 4, 5. Tem um pião a mais. Qual que é a estratégia ganhadora aqui? Como é que vocês ganharam isso aqui de brancos? Aquele é bonito demais, né, Obervan? Nossa Senhora. O rei vai parar lá em A7 e o nosso em C7. É, tem gente aí que está com sono, neném. Tem gente que trabalhou muito. Estava olhando bebê de madrugada, filhinha de madrugada. É, meu amigo, nada. É o horário mesmo, né? 10 da noite. 10 da noite. Já vem o soninho. Ah, tá. Trabalhou muito, né? Olha, o Jair está sugerindo usar a dama para apoiar o avanço dos piões. Ok. É assim que nós vamos, é? Vai precisar ver se a gente vai conseguir avançar os piões. Os dois piões ou se a gente vai apostar num deles, né? Será que vai apostar num de B, no de A, ou nos dois? Como é que nós vamos trabalhar essa posição? Vai precisar do rei? Vai levar o rei para lá? Como é que nós vamos fazer isso? Ó, A4. Interessante a ideia, jogar A4. Agora, pessoal, é muito importante você trabalhar com o rei. Tem que levar o rei primeiro. Então, a gente já fica querendo avançar os piões ali e tal, mas tem que levar o rei para poder dar o apoio, né? Então, agora dá-me 5. Aí, B4. Dama H2. E aí, que é legal que vai jogar B5. Vai abandonar o pião e vai mandar lá para cima. B5, B6 e vambora. Então, ele dá cheque, joga aqui, joga esse. Toda oportunidade que a gente tem, a gente manda o piãozinho para frente. Vamos lá. B6. Como é que faz para ele segurar? Dama D7, né? E agora... O que faz com esse Dama D7? Dama C4. Dama C6, também está bom. Dama C4. Tira essa casa. A Dama aqui fica mais escondida. Mas esse está bom, né? Porque a ideia agora é jogar A4, A5. Ô, Jairo, é a sua ideia. Exatamente a sua ideia. Agora, dá para jogar assim também, não dá? No próximo, a gente já joga o rei. Então, por exemplo... O que joga aqui de pretas? Ei lá, um F8. Já joga um Dama C7. Porque, observa que o rei está na preta aqui, ó. E aí, nós vamos evitar o cheque e jogar B7. Aí, já foi. Pessoal, beleza. Valeu demais aí pela boa companhia. Amanhã nós estamos de volta. Amanhã também são esses finais, né? Parecidos a esse aqui, cheio de peça. Sempre tendo um elemento que desequilibra. Seja para a gente empatar, seja para a gente ganhar. Valeu demais aí. Deixa eu ver quem é que está aqui com a gente agora. O Robert Van. Nós temos o Ney. Ney trabalhou para caramba e veio aqui falar um oi para a gente. Valeu. O Jefferson. Os caras agora treinam com o GM, rapaz. Tem que respeitar o menino. O Jairo, o Eduardo, o Alex e a Isabela. Gente, bração. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau, 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 tchau.